Bem, vamos lá. A gente vai entrar no pixel, no link que está na tarefa, na etapa final. E a gente vai clicar aqui no pixel e. Confiram se o entrar aqui tem o nome de vocês. É necessário. Se você nunca tiver feito o login no pixel, você vem aqui em sign up here e faz todo o processo de login como qualquer outro aplicativo. Eu já tenho, então, usem o e-mail do colégio, tá? Pronto, ó. Hi, oi e o nome da pessoa. Aqui tem a língua, tá? Se tiver inglês, vocês podem trocar para português e brasileiro. Pixel e. Certo? Ok. A gente vem aqui em criar um novo primeiro. Full HD. E a gente pode colocar um fume. Pode ser branco. Ou pode ser outra cor. Colocar um creme claro. Certo. Agora. Eu estou pedindo para vocês acharem uma paisagem, né? Uma obra clássica de paisagem. Eu vou escrever aqui. Hum. Com os... Tá bom. Com pintor em inglês. Imagens. Ferramenta. Tamanho. Grande. Por causa da qualidade da imagem. E eu vou escolher alguma imagem aqui. Esperem carregar. E esse número aqui, ó. 5.042 por 2.728 é a qualidade da imagem. Acima de 1.000 por 1.000 tá ótimo. Ou seja, essa aqui tá muito boa. Eu venho em copiar imagem. E CTRL V. Aqui no pixel. Talvez demore um pouco porque a imagem é muito grande. Exato. Com a ferramenta V. No teclado. Que é... Organizar essa setinha aqui. Eu vou clicar na imagem e deixar... A primeira coisa que eu vou fazer é deixar ela do tamanho da imagem que eu quero. Vou até deixar aqui um espacinho pra fingir que é uma moldura. Ok. E agora eu vou procurar algum personagem pra inserir aqui como tá descrito na proposta da atividade. Eu vou colocar aqui Modern Worker. E em inglês fica mais fácil de pesquisar. Hum... Não sei se vai ser fácil. Então eu vou trocar aqui dessa vez. Ao invés de imagem ferramenta tamanho grande eu vou deixar qualquer tamanho. Porém, ferramenta cor transparente. Agora acho que eu vou conseguir achar. Alguma imagem que possa encaixar lá. Não sei se a minha pesquisa foi a melhor. Modern Worker. Eu vou colocar aqui Busynessman. Homem de negócios. E é legal que ele tenha... esteja de corpo inteiro. Por exemplo... Esse. Esses quadradinhos atrás indicam que o fundo é transparente e já pra vocês não precisarem recortar tudo. Copiar a imagem. Control V. Legal. E agora eu vou colocar ele aqui como se ele fizesse parte da imagem. Talvez aqui no fundo se aqui é uma vaca eu tenho que deixar ele de um tamanho proporcional. Vou deixar ele maior e daí eu coloco ele na frente. Aqui. E agora a gente vai brincar com isso. Eu vou clicar aqui no... na camada da imagem do lado direito. Essa imagem PNG é a imagem do meu caritia. E eu vou duplicar a camada. Fazer dois. Acho que eu vou duplicar a camada de novo e fazer... três. Segurando o espaço vira uma mãozinha e eu posso arrastar a imagem inteira. Isso é importante. E... é isso. Por que não tá realista ainda? Porque a vaca tem uma... a sombra e os personagens não. Então eu tenho que fazer uma sombra neles. A sombra eu faço no fundo. Então, ó. Eu seleciono a camada do fundo. Não de nenhum dos três carinhas e sim a do fundo. Eu pego aqui a ferramenta de pincel e eu vou colocar uma cor preta. Certo, ó. Só que tá muito escuro. Ctrl Z volta. Então eu vou vir aqui em cima e a opacidade e vou diminuir a opacidade ali entre 10 e 15. aí, ó. Legal. E eu vou mudar o tamanho do pincel aqui na escova tamanho 27, talvez. Foi pouco. Vou ter que diminuir mais. 5. E eu vou pintar a sombra dele. E eu vou pintar E eu vou pintar a sombra dele. 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 E eu vou pintar E eu vou pintar a sombra dele. 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 E eu vou pintar Jóia E agora eu vou tratar Eles todos estão muito coloridos Então eu vou selecionar as três imagens aqui Vou pegar esse primeiro, eu acho E eu vou em ajustes Brincar com brilho e contraste Atenção no personagem, brilho Diminhe um pouco, contraste Aqui, apliquei Vou fazer a mesma coisa nos outros Ajustes, brilho e contraste Diminhei um pouquinho do brilho E aumentei um pouquinho do contraste Vou fazer um terceiro Brilho Contraste Agora Heal Saturation Vou mexer na matriz Atenção para o bonequinho O último bonequinho ficou azul, ficou verde Não é aqui que eu vou mexer, é a saturação Deixar muito colorido ou menos colorido Então Não sei se vai fazer muita diferença Mas eu vou deixar ele menos colorido No segundo E no terceiro Pronto E é isso, eu fiz uma coisa bem simples Mas é válido, tá? Para vocês Eu quero uma inserção que pareça que faz parte do quadro File, né? Filé Salvar Eu vou dar um título PNG Qualidade no máximo Baixar Salvou na minha pasta de downloads E aí agora eu venho na atividade Coloco no documento E anexo na tarefa Para colocar no documento Etapa 1 da produção plástica Vocês têm Três itens para seguir Aqui só está 1 e 2 Bem, vocês mudem aí Mas são esses três passos Para vocês fazerem Salvar o produto e anexar É o passo 2 Então eu vou colocar ele aqui Inserir imagem Fazer upload do computador Passa de download Está aqui Pronto Quase pronto Porque agora a gente vai fazer O título e a justificativa Vocês vão criar um título E uma justificativa Que tenha alguma coisa A ver com a ODS No meu caso Tem a ver com trabalho Trabalho digno E aí eu vou escrever Algum textinho aqui embaixo Justificando isso Ok?